Fala galera, beleza? Mais um dia aqui na nossa unidade. Estou aqui com a Alice. E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Mostrar para a gente. Mostrar, olha o que a gente ganhou hoje do nosso chefe. Bolo de cenoura, bolo de chocolate. Bolo de chocolate, todas as unidades que ganharam. A gente está aqui, ó, comendo. Mas vamos ao que interessa, né? Porque a rotina não para. Vou descer do laboratório, mostrar um pouquinho o que os nossos técnicos estão fazendo. Edgar vai começar o procedimento agora e a gente vai acompanhar. Já estou aqui na bancada de Edgar com a placa de vídeo. Essa é uma 1060. Não sei o sintoma dela. Ela liga, apresenta imagem, porém ele dá tela azul depois de um tempo. Aí a gente... Ela está sendo desmontada aqui, né? A gente já analisou o seguinte, que o equipamento ele é usadinho. É usadinho? É. Usadinho, né? Tem uma quilometragem. Isso, exatamente. Tem uns carrinhos de vida. Visualmente a placa não está feia, ela está até bonita. Não está suja. Não está cheia de sujeira. Só que olhando as esferas aqui lateralmente a gente consegue ver. Não vai dar para mostrar na câmera, mas a gente consegue ver um tom meio oxidado assim das esferas. Do chip, né? Exatamente. Então, aqui basicamente a gente vai fazer, já que o equipamento tem todas as extensões, não é o arquivo da BIOS que está com defeito. E pelas extensões, então a gente vai partir para o rebalho da GPU. Nesse caso não tem como saber ainda como é que está a salda, né? Ou por essa parte que você já viu. Já dá para ver que ela pode estar um pouquinho suja. Eu já consegui te dizer que ela estava oxidada, olhando aqui de lado. Agora é só tirando o chip que a gente vai conseguir ver o estrago. Isso dá a entender também que poderia ser a salda original ainda? Ou como não tem o... Porque teoricamente teria que ter o... Eu esqueci o nome, mas as travinhas aqui do lado. Não, mas não é todo o chip que tem. Não é todo o chip que tem. Então pode ser que seja a primeira, vamos dizer assim, primeira só. Eu acredito que seja, né? Por conta do visual que a gente está vendo aqui. Ah, tá. Então dentro da placa vai ter aquela trava. Não, aquela resina, né? Que você está falando. Sim. Entendi. Beleza, então. Aí é isso. É mais um procedimento aí de rebalho. Vamos arrancar aqui, mostrar para vocês o procedimento. Padrão. E vamos ver se vai dar só. O padrão referência da empresa, pô. Depois a gente mostra como é que estava a salda quando retirar o chip, então. Beleza? Vamos lá, mais um rebalho. A placa já está aqui na máquina. Estamos aqui sentindo aquele calor maravilhoso que essa máquina senta bastante. Tem até que ter cuidado. A gente acabou de sacar aqui da PCB. Vamos limpar, né? Trocar as esferas. Limpar a PCB também. E fazer essa tentativa de reparo aí. As pontinhas, os cantinhos é o que está mais visivelmente mais sujo, mais velho. Como esse procedimento aqui para a gente é um procedimento muito comum, muito banal. A gente faz o tempo todo. Então, a gente basicamente não tem muito o que ficar falando sobre eles. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida ou curiosidade sobre o procedimento, coloquem aí nos comentários que a gente tenta fazer um vídeo mais detalhado para vocês. Mas é um procedimento que... Para a gente é fácil, né? Não é uma coisa corriqueira. A gente faz, sei lá, três, quatro, dois por dia. Então, acaba que isso vira uma coisa banal para a gente. Mas a gente não consegue nem perceber as dúvidas para falar no vídeo. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida ou curiosidade, coloquem aí que a gente faz um vídeo mais detalhado. Exatamente. Agora vai limpar o chip ali. Então, vamos limpar, rebalar e soldar e testar. Já vou voltar aqui com o Edgar e mostrar para vocês. Olha que coisa mais bonita. Ó, aqui a gente já está com a GPU rebalada. Não sei se nesse ângulo aí dá para ver que as esferas já estão... Já foram soldadas aqui, ó. Vou mexendo aqui para ver se a câmera pega aí. Dá para ver mais ou menos. Tá. Muito bonita. Bem tranquilo aqui. A gente também já limpou aqui, ó, a PCB. Qual que é o ponto aqui da PCB? Quando você passar o dedo e sentir que ela está uniforme. Você não sentir nenhum carocinho das esferas antigas. Ele tem que ficar liso? Liso total. Bem lisinho. Do jeito que você passa em uma região lisa, aqui em cima tem que estar. Entendi. Agora isso dá... Porque aí quando a gente for alinhar a GPU, ela praticamente vai encaixar sozinha aqui. Aí tem que atentar-se aqui, ó. Está vendo a marcaçãozinha? Está vendo que nos outros cantos não tem a marcação e aqui tem? Sim. Na placa mãe também vai ter, ó. Aqui não tem, não tem, não tem. Ali, né? No cantinho aqui. Sim. Tem a marcação certinho. Aí, mais ou menos a gente... Um bizu aqui que a gente fala, que a gente usa, é o seguinte, ó. Quando a placa está bem limpa, você pressiona no centro, ó. E o chip, basicamente, ele vai caçando a posição sozinha. Se você mexer... Ó, está vendo que ele saiu? Uhum. Ó. Eu estou mexendo ele para os lados e ele não vai, porque ele já acomodou. Ele já acomodou na posição certa dele. Ele está perfeito. Ele não vai, não é para o lado. Se eu não tivesse deixado a PCB bem lisinha, bem limpinha, ele poderia correr. Então, a vantagem de você limpar muito bem a PCB é para, na hora de você alinhar, isso aqui é mais fácil. Você conseguir alinhar perfeito. E todo tipo, em toda placa vai ter essa marcação para você conseguir se basear, né? Sim. Até mesmo na hora da fabricação, né? Se você não tiver uma marcação dessa aí, dá merda. Entendi. Então, agora é só dar novamente e testar. Ok. Já voltamos aqui com o resultado. Como dá para ver, apresenta a imagem. Edgar já colocou aqui em teste. Já falei quanto tempo acabou de colocar, né? É, esse aqui já é o terceiro teste, na verdade, né? A gente já testou bem a placa, ela não apresentou nenhum tipo de erro. Então, procedimento padrão aí, né? Procedimento de repare. Quando não chegou, ninguém chegou a fazer nenhum tipo de reflow ou algum tipo de intervenção no próprio chip, 80% das vezes funciona bem, vai embora, não tem nenhum tipo de problema, não volta em garantia, é bem tranquilo. Quando a gente faz o rebalho e ninguém fez nenhum tipo de intervenção antes e dá certo, fica muito bom. São pouquíssimos os casos que a gente faz o rebalho, dá a imagem, passa no teste, dificilmente ele volta com o problema, a não ser que seja o próprio chip parando, né? Parando de vez. Por isso, às vezes, acontece. Aí já fica mais complicado, né? Quando envolve o chip. É, aí a gente tem que fazer o que a gente não encontra, né? É, mas em relação a solda, a gente ainda consegue resolver. Isso. Então, esse aqui tá testando. Se continuar assim, sem apresentar nenhum problema, liberar pro cliente. Não, esse aqui, de fato, já é o terceiro teste. Já tá ok, já deu certo. Então, esse aqui já vai ser liberado, tá tudo certinho. Mais um reparo aqui. Rodrigo tá com outra placa de vídeo aqui. Muito diferente essa placa. Esse é uma... 9,380. A gente fez o rebalho também da nível dela, pra ver que tá também sujo ainda, né? De fluxo. Ah, sim. A gente fez o teste aqui primeiro, pra ver se ela tava dando imagem. Aí a gente já fez o teste, a gente fez a limpeza, fazer a montagem e fazer os testes, ver se ela vai passar no desempenho. Você tava terminando a limpeza dessa... Isso, dos coolers. ...da placa, né? Pra testar. Nós estamos no desempenho. Ela passou por outra existência? Você inventou alguma coisa? Provavelmente passou, porque essas... Bases aqui, ó. Elas já estavam meio derretidas, né? Não sei se dá pra ver no vídeo. O que seria? Ah, essa parte de dentro aqui, né? Sim. Dá pra ver que ela tá um pouco... Tipo, alterada. Não tá... Ela já sofreu... Provavelmente ela sofreu um refúgio, né? Isso não é bom. Bom, deu certo. Nosso técnico Júnior pegou esse notebook aqui. Sim. Pelo que eu vi aqui, já fez reparo, porque ele não... Acho que ele não tava ligando esse notebook. Não. Não tava ligando, né? Não. Eu fiz a regravação do arquivo de BIOS da máquina. E o equipamento voltou a ligar. Fiz a limpeza interna nele, né? Mas, basicamente, foi o arquivo que corrompeu. Fiz a regravação, a máquina voltou. Identificou alguma coisa também? Se já mexeram, se fizeram alguma coisa? Já tinha passado em outra assistência. Provavelmente alguém tentou fazer essa regravação e... E não deu muito certo. Tá muito sujo. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora vai testar, vai estar tudo certo. Isso. Pra também liberar, né? Exatamente. Tem também ali outros equipamentos. Esse aqui é um orçamento. E esse aqui, uma limpeza. Foi um reparo e... Pra aí terminar a limpeza tudo certinho no gabinete também pra liberar. Vou finalizar o vídeo por aqui. Mais um trabalho que deu certo aqui na unidade. Um procedimento muito comum, né? Mas que não é tão comum nas outras assistências. A gente tenta ter sucesso na maioria das vezes. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal. Curtam, compartilhem. Deu bem onde vocês. Quem vocês querem ver. Os procedimentos. Os equipamentos também. E não esqueçam que fazemos o reparo de videogame. Estamos com a fila bem reduzida aqui em Brasília. Prazo de 1 a 2 dias. Então, você que aí que tá com o movimento apresentando problema. Aproveita a oportunidade e manda. Ou então traz aqui pra gente. Beleza? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.